e aí ó aqui vocês escolhe não vão escolher 19 foi mais 19 colocando uma linha que 19 outra linha 19 esses 19 aqui vão fazer de três vezes aqui é uma duas três e quatro né com mais um esse aqui você vai repetir duas jogo de bicha centina 25 centina 5 milhar e essa é a fórmula e essas três dezenas foi jogando na quinta e mania e outro jogo também e essa centena jogando até você jogar na mega senha vocês vão usar a data de nascimento sua o ano um mês o começo do ano que nós tá o ano que você está o mês que estão e e as idades suas aí primeiro aí os números que tiver diferentes inverte igual aqui 83 vai virar 38 84 48 80 vira 08 e aqui tá 2020 o 20 aqui vira 02 também e aqui onde tá 62 e 65 vira 26 56 aí eu não tenho esse jogo de ganhar comente abaixo e que quiser compartilhar um pouco comigo deixa um mês e aí 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 o primeiro e o sexto prêmio e aí e aí e aí